Você acha que a democracia está em risco? Tá. Com o Bolsonaro hoje, tá? Não tem nem o que dizer. Eu acredito que mais quatro anos de Bolsonaro... Eu acredito que se ele ganhar, a gente vai viver um inferno. Nesses outros... Nos próximos quatro anos. Se ele ganhar, a gente vai viver um inferno. Mas como a gente vai ganhar de Bolsonaro se a gente só fala de Bolsonaro? Se toda a oposição só fala de Bolsonaro? Se a militância é pró e contra, só fala de Bolsonaro? A gente não fala do Lula, não fala do Ciro, quando fala, fala com ressalvas. Por que o bolsonarista põe o adesivo no carro com orgulho e os caras do PT não estão pondo com orgulho no carro? É uma pergunta boa. Por que os caras não põem? Não sei. Eu acho que eles têm muito aquela retorna que eles colocaram na nossa mente. Sabe aquele que quando você introduz alguma coisa na sua mente que automaticamente você já se... A mídia bateu muito no PT. Eu acho que bateu muito na corrupção. E às vezes parece que a gente está conveniente com o que é de errado. Eu acredito que houve corrupção no governo do PT. Eu acredito. Eu não acredito em um mar de flores. Mas eu acredito que nem todo mundo é culpado, né Ferretti? Porque se você olhar no contexto geral, quando eu vi ali a corrupção do PT, teve gente corrupta, como tem uma empresa de pequeno porte. Alguém sempre, quando tem uma oportunidade, acaba te roubando também. Você não sabe. E quando você... Na verdade ele caiu numa armadilha, na minha visão, que ele mesmo não sabia e acabou arrastando ele. Então, isso fez com que as pessoas fiquem meio precioso de falar não, eu estou com o PT, eu estou com a esquerda. E o bolsonarista é aquele cara iludido, que acha, não, eu estou no certo, eu estou no correto, eu sou... Eu acho que é uma questão disso mesmo. Eu acho que esse retrai ficou no psicológico. Eu acho que esse retrai Philã. É um Business Marketel. Eu acho que esse retrai-ống de fato.